Acidentes com animais peçonhentos aumentam cerca de 40% no verão, segundo o Ministério da Saúde. Por isso, medidas de prevenção e de socorro às vítimas são importantes. E as férias chegaram e com elas vem as caminhadas, escaladas e acampamentos. Nesta época também é tempo de chuva na maioria das regiões brasileiras e é comum a ocorrência de temporais e tormentas que causam enchentes e deslizamentos. E um dos perigos encontrados em passeios e inundações se esconde na vegetação, em córregos e em cantos e frestas de residências, calçadas e parquinhos. Serpentes, aranhas, escorpiões e lagartas costumam aparecer com o aumento das trombas d'água. Segundo órgãos ambientais, nada menos que 140 mil acidentes foram registrados no ano passado. Então ele vai ligar no 190, será enviada uma viatura para poder fazer o resgate e o manejo dessa serpente. Para reduzir as estatísticas, o Ministério da Saúde recomenda o uso de luvas de couro, botas de cano alto e perneira em locais de alagamentos ou caminhadas florestais. Em caso de picada de animal peçonhento, é necessário procurar atendimento médico imediatamente. Essa pessoa tem que ser encaminhada para o hospital para tomar o soro antiofítico, tirar foto ou um vídeo do animal, da serpente ou outra pessoa, porque vai ser importante para o médico saber qual foi a serpente que estava no local. E lembrando que não é necessário matar o animal.